Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, sou de Salvador, Bahia e eu tenho uma Honda PCX 2016. E hoje um videozinho rapidinho aí. Tô aqui na estrada pegando a boa e velha linha verde, BA099. E eu queria passar uma dica pra vocês aqui de direção defensiva. Tem um video aí já que foi postado, né? E eu tô querendo fazer assim vários videos. À medida que eu for identificando algumas coisas pra estar passando pra vocês ou vocês estarem sugerindo, eu tô fazendo outros videos ligados a esse assunto de direção defensiva. E hoje uma dicasinha rapidazinha aqui, simples, mas que pode ser muito útil na estrada, na cidade, seja onde for. Que é com relação ao uso das setas. Das nossas setas de direção. Bom, é... primeiro, a gente estando de carro, o carro ele tem uma largura maior. As faixas, elas foram feitas pra largura de carros e de caminhões, carretas, seja o que for. A moto quando ela tá na faixa, ela tem muito espaço aqui, tanto na esquerda quanto pra direita. Dá pra passar uma moto aqui na esquerda e uma moto na direita nessa mesma faixa. Bem apertadinho, mas dá. Então, você estando de carro, você sinaliza quando você muda de uma faixa para outra, ok? Mas estando de moto, além de sinalizar pra mudar de uma faixa para outra, é interessante você sinalizar pra mudar dentro da mesma faixa. Por exemplo, eu tô nessa primeira faixa aqui que não é a faixa de velocidade e eu tenho uma outra faixa do lado aqui, que é a faixa de velocidade. Mas estando de moto, seria interessante, por exemplo, eu tô no meio da faixa, eu quero passar pro canto direito da faixa aqui, porque tá vindo uma moto, vamos dizer, aqui atrás. Então, o que é que eu faço? Eu sinalizo pra direita, encosto ela no canto direito da faixa aqui e deixo a moto passar, ok? Quero voltar pro meio? Sinalizo pro meio, volto pro meio. Quero ir pro canto esquerdo da faixa? Sinalizo, vou pro canto esquerdo da faixa. Quero passar pra outra faixa? Eu sinalizo e passo pra outra faixa. Só não vou passar aqui porque tem um carro vindo aqui atrás. Mas vocês entenderam? De moto é importante você estar sinalizando dentro da mesma faixa. Isso aqui é importante tanto na cidade quanto na estrada. Certo? Porque aí quem tá vindo atrás sabe qualquer movimento que você tá fazendo. Belezinha? Essa dica aqui, vale ressaltar, que eu vi no canal do Motorama, um canal que eu sigo muito, muito bom. Então, se vocês puderem estar seguindo o pessoal, vocês seguem lá. Eles dão dicas bem importantes com relação à moto. Eles mostram várias modos, seja lançamento, seja uma moto antiga. Então é muito bom. E essa dica eu vi lá. Belezinha? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. E caso vocês tenham sugestões, como eu sempre falo, coloquem aqui embaixo nos comentários. Que a gente vai estar lendo e vai estar procurando melhorar aí o canal. Seja em questão de informação, seja em questão de qualidade de vida, de adição. É muito importante a opinião de vocês, a colaboração nesse sentido. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, né? Porque esse capacete permite a entrada de vento. E eu não sei se ficou legal. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou, dá um joinha. Compartilhe e ajuda a divulgar o canal aí. Valeu, galera. Abraço!